Hoje nós vamos falar de uma planta que ela é tratada como invasora, mas é melífera e é medicinal, nativa da nossa América, picão preto. Virem espilosa o nome científico dela. Pessoal, essa planta é muito comum em qualquer terreno do nosso jardim, no nosso quintal, ela está ali. E, em geral, as pessoas cabem logo para fora, não querem saber, mas as abelhas sem ferrão gostam muito e ela é muito medicinal, está bem pesquisada. É uma planta que as pessoas chamam de picão preto, porque o seu frutinho é enegrecido, e ele é durinho, pequenininho. E as pessoas utilizam as folhas, os frutos e a raiz dessa planta como medicinal. Nós vamos falar um pouco mais, mas deixa eu fazer um parênteses e dizer para você, se você quiser saber mais sobre picão preto, jambolão e tantas outras plantas, adquira o nosso e-book, que está uma maravilha. Está com um preço muito convidativo e ali nós discutimos sobre 50 plantinhas medicinais. Adquira aqui pelo nosso site mesmo. Bom, vamos lá. Picão preto, então, é essa invasora, que as pessoas não gostam muito, mas que, para nós, a medicina popular, a medicina tradicional, é um legado indígena. E as folhas têm alta atividade antimicrobiana, anti-inflamatória e cicatrizante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela é hepatoprotetora, é anti-hepatotóxica. E o nosso fígado requer uma atenção especial. Então, assim, uma pensão em fígado, pensa-se em algumas plantas. E uma das plantas que nós sempre pensamos é o cão preto do nosso fígado. O frutinho baixa o açúcar no sangue. Então, as pessoas podem fazer o chá com os frutinhos também, especificamente para o diabetes. Agora, eu falei até agora das folhas. E eu ressalto, é cicatrizante, é anti-inflamatória e é uma planta que tem a ver com a saúde do fígado. Tá bom? E a raiz? É verdade. A raiz também é mais um legado indígena para questões como, por exemplo, saúde dos ovários, do diabético, porque baixa o açúcar no sangue e também nos casos de icterícia. Várias mães me procuram comentando das suas crianças que estão com amarelão. E a primeira planta que vem na mente é o picão preto. A raiz do picão preto está a icterícia. O que tem essa planta de especial? Tem óleos essenciais. O óleo que mais se tem, o óleo essencial que mais se tem é o timol. Além disso, nós temos taninos, carotenoides, saponóides e poliacetilentes. É uma planta que mostra muito a saúde do nosso solo também em relação aos nematóides. Tá bom? Isso eu vou discutir em um outro vídeo aí. Para você que gosta de informações técnicas, científicas, bem balizadas, rápidas, venha para o nosso canal, Plantas de Saúde. O que ainda eu tenho que falar do picão preto aqui para vocês? Como se toma, se faz um tratamento. Três xícaras por dia do chá. Então, como que eu faço esse chá? Eu vou colocar a folha verde ou a folha desidratada, a folha seca. Se a folha, desculpa, for seca, é uma colher de chá. E se ela for verde, uma colher de sopa para cada xícara. Coloco a água fervente em cima, deixo ali em infusão, como a gente diz, por uns 10 ou 15 minutos, coa-se e toma uma xícara de manhã, uma xícara tarde e uma noite. Até mais.